Enquanto a Lara Kelly bebe água e descansa, os jurados vão fazer a entrada deles Se fuderam Mostra o porquê que eles estão aí nessa boa cara de jurado, com essa cara de enjoada Olha o que medo do caralho Primeira, John 7, Devil 7 Rainha do espinho do Nordeste, querida Dizem! Não brukequequequequique Não brukequequequequeu Bruquequeque Muau, brukeque Não ju me me descante Fuse músicaqueque frutu Eu disse um eu disse trioitoo eu disse traga Segura esse busca para mim Palmas para você arrumar um tempo Bravo Pra vocês entenderem, quando a gente fala double seven, escrito é 007. É quando a pessoa não faz parte de... Ui, me dá, que eu vou usar. Perdeu, John Sete. Coitada! Ui, um amor e toca. Não, toma. Quando a gente fala double seven, é quando a pessoa não faz parte de nenhuma house na comunidade de Bauru. Por exemplo, a John Sete e a Claudete são double seven. Não fazem parte de nenhuma house. Já a Akira, que é a mãe da House of Avalanche, ela já tem um status. A Akira Avalanche, do mesmo jeito que eu, que sou filha dela. Te amo, mano. E é isso. Nós fazemos parte de house. Quem não faz parte de house fica com esse título de double seven. Quem faz parte de house fica com o nomezinho de house. Meu nome de house é Yagaga Avalanche. Adiciona. E é isso. Nossa próxima jurada maravilhosa, drag queen. Pau, Dan. E é isso. Vem galera! Your boys standing on the track, y'all Thank you! Gimme that dance Gimme that dance Gimme this, gimme that Gimme that booty, llama Gimme that booty, llama Gimme that booty, llama Gimme that booty, que-que-bam Nao, sudo se quer guia Nao, sudo se quer que é alto Se quer que é cor, mas das Se quer que é u, u, pew Nao, que me der soma fer, E te mi quer soma, Toma Que me der soma fer, me der soma Que me der, u, u, sem Eu chefe, u, eu chefe Eu chefe, u, eu chefe, u, eu chefe Eu chefe, u, eu chefe, u, eu chefe Segura essa foto e para mim Diretamente do Ciala Quem pediu dizer Nossas duas juradas que entraram agora São diretamente do Ki Elas são da Sena Balloon do Ki Vamos fortalecer a Sena Balloon do Ki Lembrando Queria até falar isso O Vogue, a Sena Balloon Nasceu aonde? Na favela ou no Pairo Nobre? Na favela A bicha preta ou a bicha branca? A bicha afeminada ou a bicha heteronormática? Afeminada! Então se você procura prender fogo Na academia de dança rica lá na aldeota Você tá procurando errado Porque lá paga Aqui nós fazemos esse evento aqui de graça E ainda dá premiação, querida Essa Sena Balloon é a bicha afeminada A bicha preta na favela, querida Não nasce na aldeota não Não nasce no Pairo Nobre não Então valorizem essa cena daqui Porque fora do Ceará tudo é pago Eu que vou pra bala fora A Akra que vai pra bala fora A gente sabe que eles abusam da Sena Balloon Eles usam isso como mercado Aqui não Aqui a gente sabe como é difícil Então valorizem essa cena aqui que é de graça Thank you so much E para finalizar diretamente de Campinas, São Paulo Nossa Akra AVA Avalanche AVA Avalanche A AVA Avalanche A AVA Avalanche A Avalanche A AVA 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 Avalanche A 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 Avalanche linda na cena baú muitas coisas são divididas pelo gênero a nossa querida Jonset é uma butt queen uma gay homens héteros e butt queens que dançam vogue são butt queens homens gays e homens héteros as bichas gays que se montam que fazem a linha menina são as butt queens em drag que é a butt queen vestida de drag maravilhosíssima e nós as meninazinhas trans somos fame queens eu e a Kira somos fame queens meninas trans viadas, vestidos pra vocês entenderem mais ou menos quando a gente chama a butt queen pra vocês não saem do evento sem saber de nada vai dançar de novo por que quer e a gargava lot e a gargava lot Ihighbrugas lute Me dá pulse Calma, calma, calma Me dá palma Me dá palma Belle Salva de palmas para a galera Olha a cara dela, meu amor Galera, eu queria pedir uma salva de palmas maravilhosa para essa mulher Se não fosse ela ter passado dois tempos que ela passou Nada disso estaria acontecendo Então, tudo o que ela fez foi para vocês, tá? Para a comunidade LGBT daqui E a gente sabe que não é fácil Porque vamos trazer uma realidade que todo mundo sabe Aqui a comunidade é bem homofóbica e transfóbica e tudo mais Eu posso dizer isso porque eu venho de outra realidade E cheguei aqui, realmente, a realidade aqui é bem complicada Sério, salva de palmas para vocês porque vocês passam por cada luta todo dia Sempre que tiver alguma coisa voltada para vocês Vão, gente, porque quando não tem tempo com a gente fica muito triste Porque a gente está fazendo coisas para vocês Então a gente precisa que vocês estejam com a gente Se vocês não estão com a gente, a gente cai de força A gente se divide, então a gente precisa que todo mundo esteja junto Gays, lésbicas, trans, ienes ou trans, ídolos, ídolos que temos Então, sempre que tiver, estejam juntos Mesmo só assistindo, batendo palmas, vendo a cultura de vocês É nossa cultura, lembra disso Nossa É uma das poucas coisas que as pessoas não podem tirar da gente Ok? Obrigado realmente por hoje Incrível Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Tchau, tchau.